Música Fala aí meus friboisinhos Mais uma vez a SMR é pedido da Maria Eduarda Um beijinho, um salve pra você Maria Eduarda Que dessa vez ela pediu o nascimento do Espirós Então, eu tô fazendo aqui, só que antes de começar ela pediu que fosse parto humanizado Só que como eu não sabia muito bem fazer um parto humanizado Eu resolvi fazer um parto normal mesmo Então, chega de enrolação, bora pro vídeo que é isso que vocês querem Oi amor Ah, Blitz, eu não tinha te visto aí Você tá bem? Ah, tô sim, eu só tava aqui comendo Que bom E o bebê? Ah, ele deve tá bem, eu tô alimentando ele Ei, o que você acha de ver o sexo do bebê hoje? Ah, tudo bem Já vai fazer uns três meses que eu tô grávida mesmo Ah, então vamos? E aí doutor, qual é o gênero do bebê? Uou, meus parabéns É um menininho Um menino? É um menino Ai, o bebê da mamãe Ah, eu vou ter um campeão Tenho certeza que ele vai amar o pai dele Uuuuh É um menino É um menino É um menino É um menino Bora pra casa, Stolas Ai, finalmente Eu tava com uma vontade de comer melancia com casca Hum, já sei, vou tralar o Stolas Já tô até vendo a bronca que eu vou levar Amor Sim, Blitz Eu vou ali Comprar um cigarro Ah, tá bom Como é que é? Calma, amor Tô zoando Acha mesmo que eu vou te abandonar? Eu jamais ia abandonar você, amor Eu te amo Hum, não faz mais isso, Blitz Eu pensei que você ia me abandonar mesmo Tá, amor Eu prometo que eu não vou mais fazer isso Hum Não faz mais isso, tá? Te amo Eu também te amo Tá, Stolas Eu trouxe as coisas que você me pediu E... O que aconteceu? Blitz Que bom que você chegou Te amo ajuda Eu acho que o bebê vai nascer Meu Deus do céu A bolsa estourou Bora logo pro hospital Ai, meu Deus A estola está demorando tanto Ai, meu Deus Senhor Meu Deus Hum, com licença, senhor Você é o marido do príncipe, né? Ah, oi, doutor E aí, como foi? Bem, o bebê já nasceu e... Tá, mas ele tá bem, o bebê? Ah, não se preocupe Seu marido e o seu filho estão ótimos Ah, posso vê-los? Claro O pai do bebê tem toda a permissão de entrar Oi, amor Blitz Oi Hum 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 Ai, o filhinho do papo Hum Ele é tão lindo Eu tenho a beleza do pai dele Qual vai ser o nome dele? Hum Eu não tinha pensado nisso antes, mas... Eu gosto de espirós Espirós? Hum Que nome lindo Eu, espirós Sou eu, papai Ai, eu te amo, estoso Eu te amo, Blitz Eu amo você também, espirós Eu, assim sou eu Iánd que foi pronto para falar de amor O sinto, mas não pude esconder O que é tão fácil ver Assim sempre fui eu Me disse um beijo E te confesso que Só era um segundo Me devolviste ao mundo Por isso quero mais Quero mais Quero mais